Caros amigos, mais uma vez, o canal atingiu uma marca histórica muito importante, 200 mil inscritos. Para quem não sabe, o hoje no mundo militar, tem apenas 8 meses e meio de vida. E atingir uma marca tão importante, em tão pouco tempo, é pra mim motivo de muito orgulho e satisfação. Em agosto do ano passado, quando criei esse canal, se alguém me dissesse que em poucos meses, ele romperia a barreira dos 200 mil, com certeza não acreditaria. Por isso, a cada um de vocês, que todos os dias passam por aqui, assistindo os vídeos, deixando as suas curtidas, comentários e partilhando-os com os seus amigos, o meu muito obrigado. Mas há também, outra marca importante alcançada, junto com os 200 mil inscritos, o canal também ultrapassou a marca, das 25 milhões de visualizações. Tão importante como as inscrições, são as visualizações, pois mostra o quanto vocês estão comprometidos e interessados nos vídeos. E ter ultrapassado a marca, das 25 milhões de visualizações, prova que o canal está indo pelo caminho certo. Todo esse apoio e interesse da parte de vocês, serve como um grande incentivo, para continuar o meu trabalho aqui no canal, procurando sempre melhorar mais e mais, a cada novo vídeo. E agora as novidades, em breve irá estrear aqui no canal, um quadro novo, chamado o mundo militar em debate. Será uma live, inicialmente semanal, na qual iremos debater ao vivo, os temas militares mais quentes e relevantes da semana. Será um espaço aberto, onde vocês poderão participar mais ativamente, enviando comentários, perguntas e esclarecendo os temas escolhidos para a sessão. E para que essa marca dos 200 mil inscritos, não passe em branco, amanhã vou publicar um vídeo diferente aqui no canal, um pouco mais pessoal. Acho que vocês vão achar interessante. E mais uma vez o meu muito obrigado, não tenho mesmo palavras para agradecer, e tudo que posso fazer é concentrar-me e focar-me com ainda mais seriedade nesse trabalho. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.